O futuro que o Mark Zuckerberg quer O metaverso vai ser muito da hora, clã! Minha mãe quando eu conto uma piada O que você disse foi idiota, menino, para com isso O meu tio quando eu conto uma piada Criança de 6 anos que comeu espinafre após assistir o Popeye Contemplem um deus dessa nova humanidade Quando a minha mãe me vê imitando ela Eu chego no churrasco em família O meu tio E as namoradinhas, hein? E as namoradinhas? O professor de ensino religioso pergunta Deus existe? A sala inteira depois dessa pergunta Minha mãe falando Se você e seu irmão forem brincar de lutinha Pega leve com ele Pois ele é mais novo Eu na primeira oportunidade que o pirralha abaixa a guarda Que isso, mano? Que maldade, velho Eu levo a minha amiga para o meu quarto Para fazer um trabalho lá O meu pai olhando para mim pela janela Moleque Eu também já tive a tua idade, moleque E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje Eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes de animes Em vídeos curtos Esse com certeza é um dos quadros Que vocês mais gostam aqui no canal Então já deixa o like aí E se inscreve aí embaixo se você não é inscrito Sem mais delongas Bora pro vídeo Visita falando Vocês tem banheiro? Eu Não, a gente coloca num saco e joga pela janela A minha mãe Calma, mãe É brincadeira, mãe Calma Minha mãe falando Eu dei aqueles seus brinquedos antigos pro seu primo Não tinha problema, né? Eu com 20 anos Como você ousa O meu bem 10 Canal de curiosidade Depois de postar um vídeo sobre Top 10 animais misteriosos Encontrados no fundo do mar Os cara faz muita viu, clã Até eu vou lá assistir, mano Tá maluco? Homem é obrigado a vender o Playstation 5 Após a esposa descobrir que não era um purificador de ar Eu estou presenciando um homem à frente do seu tempo Realmente Esse cara está à frente de qualquer mente humana Eu baixo de graça algum jogo pago 50 novos vírus entrando no meu computador Se você gritar Eu te sufoco com os meus pe... Que isso? Meu amigo fala Uno Eu jogo mais 4 Ele me olhando o resto da partida Não adianta ficar brabinho não, moleque Quem vai ganhar sou eu Eu vou ao encontro com uma garota asmática Eu depois de deixar ela sem ar Ora, ora Deixei ela sem ar com a minha beleza Usuários da Samsung Quando o celular está com 5% de bateria Beleza, ainda dá tempo pra dar uma ida ao banheiro Usuário de iPhone Quando a bateria do celular está em 25% Corre, clã Corre, cadê o carregador? Eu com 6 anos mostrando minhas danças Para as amigas da minha mãe Viu como eu sei dançar? Viu, viu? Festa na minha casa Criança aleatória indo mexer nas minhas coisas Lá vem ele, clã Eu com 8 anos após descobrir como os bebês são feitos Não acredito Eu só assisto séries e animes de fone A pessoa fala Por quê? Por quê? Aluno certinho falando Professora, a senhora não marcou uma prova pra hoje? Toda classe no mesmo instante Sempre tem um boca aberta na sala Sempre tem Eu compro um fone na feira O lado direito do fone Aqui em casa todos não funcionam o lado da orelha, mano É muito raro A enfermeira falando Doutor, estamos perdendo ele O médico Não no meu turno O médico bate o ponto e vai embora Todo mundo que tava lá Realmente no turno dele não vai morrer Ai, que isso, velho? Que maldade Daqui virando churrasco pela Nezuko Feios de todas as idades Era disso que eu estava falando Você quebra um prato A sua mãe Por que destruiu minha casa? Tenha mais respeito Hoje não estou de bom humor, inseto Não se aproxime de mim Vou acabar com você F-Clan Vou tomar-lhe uma bem na orelha O cara que sabe todos os combos do jogo Quando entra na mesma partida Com o cara que aperta todos os botões Aleatoriamente É uma batalha lendária Realmente Normalmente o cara que sabe todos os combos ainda perde Meu pai contando uma história no boteco Que claramente é mentira Eu, isso é verdade Eu tava lá com ele Eu e meu pai depois disso Ora, ora Tudo extremamente calculado Eu com oito anos Depois de falarem Quem chegar por último É a mulher do padre Ora, ora Minha dignidade está em jogo Eu vou descansar durante uma festa em casa Um primo que eu nunca vi Eu vou enfiar um rolo com pressão no meio da sua bunda Lá vem aquele pirralho Mônica pelada É o que, maluco? Ah tá Futebol Ah tá Garotas falando Eu jamais trairia minha amiga Ambas começam a gostar do mesmo garoto O resultado Sangue vai pingar Garota que namora um traficante chegando sem cabelo na escola Os cara que ela rejeitou Os cara que ela rejeitou Eu quando criança posso conseguir a lista de cheats do GTA San Andreas Agora as minhas capacidades são ilimitadas Professor falando Como o mundo surgiu? O aluno científico levanta a mão O aluno cristão também levanta a mão Os dois Eu converso com uma garota por alguns segundos Os meus colegas Pensa que me engana, hein? Só foi perguntar a hora Olha como que eles ficam Humanos se comunicam pela fala Pássaros se comunicam cantando As abelhas Pra você que não sabe As abelhas dançam Pra mostrar a direção das folhas Onde tem os pólen Pá, mano Quando eu pesquiso Como esconder um cadáver Esqueço de usar a guia anônima Se eu juntar os fatos Não, não pode ser Eu nunca errei Na minha vida Esse erro pode causar O resto da escola no recreio Conversando e se divertindo O aluno novo Que ainda não fez nenhum amigo Olha eu aí o ano todo, galera Professor falando Estão prestando atenção na aula? A minha mente A aula toda Claro, professor Entendi tudo Professor de educação física Indo atrás do garoto Que chutou a bola de vôlei Pelo visto Esse moleque escolheu a morte Onde tem a bola de vôlei